Boa noite, amigos. Aqui nos fala o Matheus Tibuzzo, do canal Cicletom. Recentemente, nós vimos esse episódio da queda do sistema do CNPq, que inclui todos os currículos acadêmicos quase do Brasil, que são a famigerada plataforma Lattes. O que é que eu tenho a dizer? Em primeiro lugar, o Estado brasileiro tem uma política de informatização, que é um negócio completamente pífio. Todos os sistemas programados pelo governo brasileiro são muito ruins. As bases de dados são uma desgraça, seja na área forense, na Previdência Social, ou em qualquer coisa. É um desastre completo, certo? Essa parte de TI do governo brasileiro. O segundo ponto é o seguinte. Existe um provérbio americano que é nunca coloque todos os ovos num único lugar. Se você vai colocar todos, digamos assim, todos os dados acadêmicos do Brasil em um único lugar, em uma única plataforma, quando essa plataforma der algum problema, está na cara de que vai haver um grande abacaxi, não é? Acenda esse cascado. Tanto que em todos os países sérios do mundo, o que você tem, na verdade, é apenas um CV acadêmico. Existe um equivalente ao Lattes em algum país do mundo? Até onde eu saiba? Não. Geralmente, cada um. O mais próximo dia seria o academia.edu, mas, na verdade, quase todo mundo, no mundo inteiro, faz a postagem do currículo no seu próprio site, no site da sua própria universidade. Que, geralmente, é um currículo em PDF. Agora, criaram esse Lattes como o quê? Como um meio de avaliação burocrática no Brasil. E para transformar os currículos, os currícula, currícula, em uma grande competição burocrática. E todos os currículos acadêmicos do Brasil, os currículos também, era tudo, ia tudo para o Lattes. Essa plataforma, essa plataforma no Lattes. Que é de um órgão fajunto, que é o CPEQ. Que é um órgão que tem distribuições, por exemplo, de bolsas, especialmente as bolsas de produtividade, que são baseadas no Lattes, completamente absurdas. Você dá... Nós temos bolsistas de produtividade, que são gente como Marilena Chaui, esse tipo de gente. Cada área tem as suas desgraças. O direito, eu confesso que... É um povo tão ruim que eu não sei quem é. O Adonai Santana mostrou que em filosofia ninguém que está lá merece estar, quase com uma, duas exceções. É isso aí. Tem... É... O CPEQ é o órgão centralizador da burocracia acadêmica do Brasil. Seu CPEQ coloca tudo em um sistema e o sistema não funciona. De certa forma, isso é um símbolo do mal-estado da burocracia acadêmica brasileira, que é uma desgraça completa. Já faz... É uma desgraça total. Por exemplo, o currículo lá, se você for... Se você não pode... Ele não serve para ser enviado para nenhuma universidade estrangeira. Se alguém for tentar doutorado, etc., eu falo... Por quê? Ele não... Ele preenche um padrão que só existe no Brasil. O maior problema da educação... Aliás, na educação... Enquanto a educação superior brasileira continuar a ser uma educação burocrática aos moldes da educação superior da Europa continental pós-mai de 68, não existe salvação para a academia brasileira. Uma das coisas que destruiu a academia na Europa continental foi exatamente essa burocratização da academia. Tanto que os países que hoje em dia lideram... Qual é o país hoje em dia que lidera a pesquisa acadêmica na Europa? Especialmente na área de ciências exatas. Suíça. Que é um país notoriamente hostil ao direito administrativo aos moldes franceses. e é um país em que a burocratização acadêmica em grande parte não aconteceu. As grandes universidades europeias hoje em dia estão aonde? Suíça, Bélgica, Holanda, na Inglaterra, na Irlanda, na Escandinávia, nos países por incrível que pareça do antigo bloco oriental, que são os países em que não houve burocratização da academia. A burocratização da academia acabou com a academia na França, acabou com a academia na Alemanha, na Itália pior ainda, na Itália foi pior ainda, foi um desastre completo, na Espanha menos, Portugal foi um desastre total, total. A burocratização da academia é uma das sete pragas do Egito. Esse negócio de que professor tem que ser servidor público aos moldes franceses, que esse direito administrativo aos moldes franceses é uma das instituições mais idiotas que veio da França, da França revolucionária, é um negócio que qualquer país sério deveria abandonar, porque é uma desgraça completa, é uma das razões para a Europa continental estar nesse declínio que está, e ela ter perdido esse protagonismo que ela tinha no mundo, e isso já é ruim. Agora, imagina você colocar isso na academia, que é uma instituição que deve ser o menos burocratizado que puder, que ela deve buscar o máximo possível a busca pelo conhecimento. o CNPq e a em menor grau a CAPE são exemplos notáveis de instituições que burocratizaram a academia brasileira. E isso é algo que não tem como resolver, porque você teria que mudar todo o sistema jurídico de um país. então é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e reze por mim. Um forte abraço a todos e até logo.